Agora, isso é um aspecto. Outro aspecto tem a ver com, e eu insisto, se nós vamos ver a guerra com os melhores escritores da guerra, o Ramarque, o Sassoon, o Robert Graves, o Junger, mas o Junger já é diferente, o Junger já vê as coisas de forma diferente. Quando nós vemos essa produção literária e o enorme pessimismo que ela transporta, e o enorme desgosto perante a destruição de uma grande esperança, a destruição de uma esperança, nós já estamos perante as consequências da guerra contra a Géria. Mas a guerra começa ainda de uma forma relativamente clássica. Qual é o problema da propaganda? E nós vemos isso na Segunda Guerra. Quando a Segunda Guerra começa, a tentativa de tirar lições da Primeira, entre outras coisas, é dar muito maior papel à propaganda. Daí os nazis e os comunistas foram pioneiros. Muitas das tecnologias de marketing e de propaganda que nós usámos nos nossos dias foram utilizadas por nazis que usaram o cinema pela primeira vez de forma moderna, com os olhos olímpicos, usaram a mobilização de massas, a coreografia de massas, como um mecanismo para gerar uma forte pressão sobre a boca, os grandes comícios de Nuremberg, usaram os símbolos muito bem, a programada muito bem usada, toda essa simbologia. E depois os ingleses com a BBC, o Jorge vai começar a trabalhar na BBC para dizer propaganda negra. Todos, um bocadinho moderno, e os russos com a desinformação, que é em grande parte da russa, alteraram. Mas aprenderam também com a Primeira Guerra Mundial e aprenderam com todos os conflitos no intervalo. Bom, a segunda questão que eu queria levantar tem a ver com o over, eu discordo completamente, eu acho que é uma das razões porque a crítica ao consumismo que uma parte da esquerda faz, nos deixa ficar pendurados diante desta crise, é que um dos aspectos mais importantes de emancipação dos mais pobres, das classes operárias, é exatamente o acesso a bens de consumo, quer de caráter material, quer de caráter espiritual, e isso começa nos Estados Unidos, nos anos 30. E isso, e na Europa, de forma diferente, mas mais tarde. a ideia que, de facto, os devices, como ter um cabo, como o Ford queria que os operários tivessem dinheiro para comprar, ou na Europa, houvesse condições para poder comprar aspiradores, frigoríficos, até frigoríficos, antes de usar os aspiradores, máquinas de lavar a osso, tiveram um enorme papel na inscrição, e um enorme papel na inscrição feminina, no trabalho doméstico. E eu acho que isso, como aliás, outras coisas que não são devices, como por exemplo as férias, pagas desde 1936 pela Frente Popular em França. A possibilidade das pessoas poderem usar o tempo livre, pago, na base de um acordo laboral com o patronato. E são verdadeiras revoluções. E em particular, e em particular, a possibilidade do acesso à educação. E aqui é que eu tenho também aqui uma coisa interessante a discutir ali com o Miguel Maurício, tem a ver com os homens do século XVI-XVII. É verdade. O grande instrumento de emancipação social, só surge mais tarde, não é a tecnologia, é a educação. É a educação, claro. A educação é o grande instrumento de emancipação social, na medida em que ele é que permite a existência de um elevador social, que permite retirar da pobreza, através da educação. É a tecnologia, é não. que quando é um conteúdo dessa educação, e se faz parte do mesmo projeto, como o Pachecolera sabe muito bem, está bem. Os filhos dos pobres, é isso, certo? Mas há uma conclusão, mas há uma conclusão que eu tiro, e que eu não sei se é, se é o seguinte, que é, isto em grande parte é resultado de uma ideia fundamental da Revolução Francesa, é que a felicidade não é celeste, mas terrestre. Ou seja, claro, não, a ideia fundamental é que as pessoas não estão na Terra para fazer uma espécie de purgatório qualquer, para que estivessem cansadas antes. O Sanjisto, o Sanjisto diz isso muito bem, a felicidade é uma ideia dos nossos dias, é uma ideia nova dos nossos dias. Mas é evidente que quando passamos para os dias dores, isto é um conceito revolucionário neste tempo de crise, porque significa que o melhorismo social, para já não distingue entre mais verdes e mais novos, e não permite-lhe uma interpretação neomaltusiana, mas se faz a refaz de segurança social, que é uma pura interpretação neomaltusiana, que é, apesar de me dizer de estatísticas, escolher apenas um determinado tipo de parâmetros, e dizer isto é insustentável para o futuro, e portanto no presente vamos cortar as pessoas e vamos cortar e alterar os mecanismos de reforma, que é puramente maltusiana, e viola esse princípio. Porque em vez de estarmos a jogar na família serrestre, estamos a jogar nos nossos filhos, nos nossos filhos, gostam imenso dos nossos filhos, dos nossos netos, que têm a característica de não existirem, a não ser virtualmente no discurso político. É por isso que a herança destes tempos, que é a herança do iluminismo, em última instância, a herança do iluminismo diz-nos que o objetivo da política é o melhorismo social, e o melhorismo social faz-se para quem tem um mês e quem tem cem anos. Não se faz dividindo a sociedade. Não se faz não, 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 não é demagogia nenhuma. Acima de tudo, acima de tudo, não se faz criando uma culpa aos mais velhos, sendo que uma das grandes aquisições dos nossos dias é o aumento da esperança de vida. E quando se aumenta a esperança de vida e se diz que os mais velhos são normos sobre a sociedade para o ser mais velho, e portanto estão a hipotecar o futuro dos jovens, está-se a utilizar um argumento neovaltusiano que viola, de facto, esse princípio fundamental que é que o objetivo isso é a felicidade e é a felicidade para quem vive. Não é uma felicidade prometida para o futuro através de um mecanismo de projeção. O futuro não existe em política. Eu digo e depois posso explicar isto melhor. Não há a ideologia da história. A história é aquilo que cada um de nós vivemos. Quem desde o 25 de Abril até 2014 viveu melhor, viveu melhor. Não há maneira de não tirar de viver melhor. E não adianta estar a dizer que viveram a ser um dos seus poços. Viveram melhor. Esta geração objetivamente que viveu neste I e na Rio e dizer-vos que viveram melhor e que tocaram os filhos e os netos é muito longe de estar provado. Que é normalmente um argumento para garantir mecanismo de distribuição no presente e não provavelmente me querem utilizar. Obrigado.